Gente, minha patroa acabou de ligar, disse que era pra mim e disse que era pra ela. Mas agora eu vou fazer um atrasado aqui mesmo, porque ela vai me segurar. E ele virando? Como que passou? Eu ouvi seu nome? Ah, pra não ser com a minha patroa, né? Calma aí, chegou na minha cara. Vou lá levar minha patroa, só porque eu ganho mais.